Eu falo o nome e vocês dizem o que diz a defesa. Luciano Hang, o que falou a defesa? Que eu saiba, no Brasil ainda não existe crime de pensamento e opinião. Em minhas mensagens e um grupo fechado de WhatsApp está claro que eu nunca, em momento algum, falei sobre golpe ou sobre STF. Eu fui vítima da irresponsabilidade de um jornalismo raso, leviano e militante, que infelizmente está em parte das redações pelo Brasil. Ok, é estilo Luciano Hang, é partir sempre para o ataque. Vamos ver, senhor. É José Cury. Não somos conspiradores nem a favor de nenhum golpe. As mensagens obtidas e um grupo privado de amigos do WhatsApp foram deturpadas em seu sentido e contexto. Não, aí não. Mas tudo bem, a sua defesa é o teu direito. Daniel Maia, o advogado empresário Afrano Barreira. Diz que a operação é fruto de perseguição política e denúncias falsas, as quais não tem nenhum fundamento. Disse ainda que o cliente está absolutamente tranquilo e colaborando com a busca da verdade. Ok, tá bom. A defesa do Ivan Robel. Informou que o cliente tem histórico de vida completamente ligado à liberdade e que ele vai colaborar com as investigações. Do Marco Aurélio Raimundo. O Morongo informou que o cliente ainda desconhece o inteiro teor do inquérito, mas se colocou e segue à disposição de todas as autoridades para esclarecimentos. José Isaac Pérez. Quando as mensagens vieram a público, ele disse que sempre teve compromisso com a democracia, com a liberdade e com o desenvolvimento do país. Hoje, porém, ele ainda não se manifestou. A Tecnisa soltou uma nota dizendo que o Meir Nigri, embora acionista majoritário, não comanda a empresa, mas tem a nota da defesa do próprio Nigri, que é do Alberto Zacarias Toron, meu querido amigo. Eu falo porque ele é meu amigo, eu sou um grande admirador dele e ele faz muito bem em defender quem precisa de defesa. Diz o seguinte. Então, que todos tenham claro. Não existe defesa diletante de golpe de Estado. Isso é crime. Como seria crime a defesa diletante da pedofilia num grupo? Ou do narcotráfico? Sim, quando eu recorro à fealdade extrema da pedofilia, eu estou de acordo com, inclusive, um princípio que é empregado na argumentação do direito. Que vem em latim até, olha bem a mim. Verba moent, exempla trahunt. As palavras movem, mas os exemplos arrastam, eles empurram para você entender com clareza que não pode. E que o ministro agiu de acordo com a lei. É matéria que está no metrópole e tal. No dia 4 de junho, Luciano Hang compartilhou no grupo uma mensagem, naquele grupo, com a assinatura semelhante usada por Jair Bolsonaro em sua lista de transmissão. A mesma mensagem foi enviada ao grupo pelo empreiteiro Meyer Nigri, da Tecnisa, e pelo ex-piloto Nelson Piquet. Bolsonaro costuma assinar, sim, as suas mensagens. E ainda, no Guilherme Amado, o empresário Luciano Hang, que é o dono das lojas Vandes, que não participa de nada, apenas comenta. E aí, tem lá mensagens dele absolutamente contrárias àquilo que se chama ordenamento do Estado de Direito. Eu sempre defendi que essas pessoas respondessem por isso. Se forem consideradas inocentes, etc. Ok. Mas acho que precisa ser investigado, é isso.